A bola vai chegar pela direita no Minho, Minho marcado pelo Pará, ainda Minho, rola a bola pra trás, funcionou pro Ferreira de pé direito, a bola vai embora, chega o time do São Caetano, curtido o jogo com a narração do Luiz Cardo Júnior com Rafael Rezende, deixou passar a bola pra Pimentinha, Pimentinha, pé esquerdo bateu pro gol, teve rebote, voltou pro Pimentinha, a bola chega no Felipe. E o Bandeira, escanteio o Botafogo pra cobrança, Renan Oliveira, Renan Oliveira, pé direito na bola, vem a bola viajando, vem o toque de cabeça, do Plínio, o zagueiro subiu muito, ele tem 1,85m, vai se lamentando, quase faz você ver de novo. Wesley no Ferreira, Ferreira chega, pé direito, consegue fazer o cruzamento, vem o toque de cabeça, bola passou. Faz a proteção, domina, puxa a bola pro pé direito, faz a finta, a galera gosta, Saraiva tá na área, o árbitro marca penalti. Na chegada do Wesley, em cima do atacante do Botafogo, Wesley nem reclama com o Rodrigo Guarizzo. Jogada do Saraiva, faz a vinta, tá na área, mais uma vez, ó. Vilaron, quando o cara não reclama, fica fácil perguntar pro comentarista. É, mas aí não tinha muito o que reclamar também, né? Arbitragem autoriza. Partiu o Bruno. Tomou distância, partiu o pé direito. GOOOOOOOL! 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 Do Botafogo! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Bruno Moraes! Ele marca! Ele comemora! E ele tá grávido! E pelo jeito vem aí gêmeos, comemora, presta continência, o general me marca por todos os ângulos pra você curtir. Gol do Bota, gol da Pantera, gol do Bruno, bateu bem demais e ele ficou falando pro Gandula, me dá outra. Pimentinha, o mais acionado, Renan, devolução pro Pimentinha, tentou fazer a finta. Olha, o juiz pega a falta fora da área, falta do capa, o juiz tá conversando com o Bandeira. O Bandeira tá fazendo algum sinal, tá dando pênalti, tá dando pênalti. O Atro perguntou pro Bandeira, Bandeira deu sinal de positivo, portanto, ele dá dentro da área, você vê de novo, ó. E se houve falta, tá dentro, né, Vila? Ele já bateu muito bem o primeiro pênalti, tem a segunda chance, partiu o Bruno. Correu, bateu! Gol do Bota, 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 gol do Bota. Voltou, Bruno Moraes, com muito talento, com muita categoria, bota um sorriso na galera, mostra porque você é fera. De pé direito, o goleiro foi pro canto que ele bateu primeiro, ele deslocou o goleiro, colocou no outro. Por todos os ângulos pra você curtir, Bruno Moraes, de pênalti mais uma vez. A tranquilidade, a frieza do atacante, esperou a decisão do goleiro, agradece ao Brasil. Agora tem Vinícius Kis, partiu de pé direito, joga a bola pra direita, pra Ítalo. Ítalo joga a bola por baixo do jeito que veio. Marlon, dá o drible da vaca, Marlon, consegue põe a bola na área e deu certo a jogada! Jones! Gol! Gol do Bota, gol do Bota, gol do Bota, gol do Bota, gol do Bota. Na arrancada pela direita do Marlon, ele deu o drible da vaca pra cima do Carlos Henrique, foi feliz demais na bola, no toque preciso, perfeito pro camisa 8! Ele marca! Jones! Duas apostas de Léo Condé! O primeiro passou, o segundo completou! Por todos os ângulos pra você curtir!